Os oceanos estão em risco no mundo inteiro, sofrem com as mudanças climáticas e com a falta de cuidado no descarte de lixo e de esgoto. Em Fortaleza, um encontro internacional de pesquisadores que estudam as ciências marinhas tropicais é um grito de alerta. O evento Fortaleza Austral Spring School está reunindo pesquisadores brasileiros, chilenos e italianos durante uma semana no Instituto de Ciências do Mar. O Labomar, este professor, veio da Universidade de Salento, na Itália. Para ele, é preciso evitar a todo custo o colapso do ecossistema marinho, com ações práticas, conservar e tentar entender o que está acontecendo. E, de outro lado, ajudar as pessoas a viverem de um jeito diferente. De acordo com os pesquisadores, nos últimos 30 anos, a temperatura do mar de Fortaleza teria subido aproximadamente 1 grau. Parece pouco, mas não para a vida marinha. Segundo os cientistas, são necessárias medidas mais que urgentes. Ações que surgem como propostas de cada uma das pesquisas apresentadas no Instituto de Ciências do Mar. A gente precisa tanto adotar ações locais, como melhorar o nosso saneamento básico, implementar unidades de conservação, não ocupar tão próximo as nossas praias, como ações globais, que é o combate ao desmatamento e a diminuição dos gases de efeito estufa, por exemplo, pelas indústrias e pelas queimares que a gente está vendo acontecendo bastante no planeta e aqui no Brasil também. O Fortaleza Austral Spring School está na segunda edição no Labomar. Organizado pela pós-graduação de Ciências Marinhas Tropicais, o evento já inscreveu o nome do Ceará no mapa dos estudos sobre a saúde dos oceanos. Esse curso vem a contribuir com as discussões sobre a importância do ambiente marinho inserido com as consequências do aquecimento global. Então é extremamente importante estudar os mares e os oceanos. É o segundo ano que a gente traz esses pesquisadores internacionais. A ideia é que continue nos outros anos a vir esses pesquisadores e os nossos estudantes têm interagido bastante com eles. Inclusive, alguns já estão indo fazer suas pós-graduações na Itália. Os professores do Chile também já convidaram alguns estudantes para fazer estágios lá. Então isso é de grande importância porque permite que os nossos estudantes tenham contato com esses pesquisadores de renome e consigam ir às suas universidades, aos seus países, desenvolver suas pesquisas lá.